Vem a telespectador participar comigo, DDD3399111443, o que que acontece? Você manda sua mensagem, ela aparece ali no telão, você fala assim, ah mas o que que eu ganho? Nada, nada Monier, hã? Abraço, balan, ganha nada não, se você estiver pensando em ganhar, não vai mandar mensagem aqui não. A mensagem é só pra brincar, interagir, homenagear, conhecida e por aí vai. Eu tô em homenagem hoje pra dia aniversariante, hein? É, daqui a pouco fazer uma dancinha pra ela. Vamos ao recado do telespectador. Inclusive a Camila já mandou aqui, ó. Boa Camila! Camilinha, ó rapaz, essa Camilinha, ela é a número um no meu hall de pessoas que amo, sabia? Hã? Com quem eu trabalho é ela, sim. Boa tarde, Nico! Passando pra parabenizar uma amiga, irmã, maravilhosa, que o Consuz me deu. A Edi, diz ela, peço ao senhor que continue derramando chuvas de bênçãos sobre sua vida e lhe dê muita saúde e realizações. Amo você muito, Edi! Abraços de Camilinha! Camilinha! E aí a Edi falou, você vai fazer uma... Me ensina uma poesia, Lamaninha, pra fazer pra Edi? Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Mamãezinha quando... Não, rapaz, essa é dia das mães. Vamos, Edi! De novo. Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Edi, você conquistou o meu coração. Ficou boa? Aplausos. Gostou também, diretor? Essa tá boa porque eu tenho outras. Meu negócio é improvisar. A outra seria o seguinte. Batatinha quando nasce... Toda poesia começa assim, você sabia não? É igual redação, era uma vez. Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Edi, todos te amam de montão. E vai ter dancinha pra ela. Próxima! Rapaz, falando em homenagem, mas que homenagem boa, né? Outra coisa que eu amo também, muito é comer, viu gente? O Gabigol falou que não tem feijão. Que feijão, rapaz, você é? Boa tarde, meu irmão Nico. Ontem tive aquele café da manhã especial. Foi ontem? Ah, você fazendo inveja no nosso dren de ontem, rapaz? Diz que faltou o suco, tá aqui atrás, ó. Que a jarra do suco aqui, ó. É. Hã? E olha lá, na casa dele ninguém senta. As cadeiras tá com plástico ainda aqui, Lamonier. Nossa, Deus do céu. Olha lá. Estou ligado no BG, o melhor. A melhor equipe de jornalismo do Brasil. Mudou! A melhor equipe de jornalismo do Brasil. Um forte abraço a todos vocês do BG. Marcos Antônio do Esperança e Patiga. Próximo, Lamonier na Goia. É. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra todos de Coronel Fabriciano. Em especial pro meu esposo, Adão. Ele não perde um programa seu. Você anota... Meu Silma Sartori. A Silma deve ter parente italiana, né, Sartori? Aí ele aí. Quem é ele, hein? Boa tarde, Nico. Que Deus abençoe todos vocês do Balanço Geral. Como você está? Tô bem, rapaz. Tá tudo bem aqui. Aqui é o Alex do bairro Santo Antônio. Manda os parabéns pro meu primo Eduardo Barros, do bairro Vila Bretas. Aqui está tudo bem. Graças ao nosso grande Deus. Fica com Deus, Nico. Valeu. Valeu, Alex. Próxima. Oi, Nico. Manda um abraço pra Ana Luísa e pra minha mãe, Rita, que fez aniversário ontem. Adoro o seu programa. Um beijo pra Ana Luísa e pra mamãe Rita, lá em nome da Jéssica. Próxima. 19. Aí, Gabigol, próximo aniversário seu, nós vamos colocar o numeral. Você vai vestir a roupa da mesma cor do numeral, tá? Preto e branco vai ser a roupa. Oi, Nico. Boa tarde. Tudo bem com você e sua equipe? Sou Maria de Fátima do Mente de Deus. Gostaria de parabenizar minha neta Miriam, ou Miriam Estevam, que mora nos Estados Unidos. Desejo toda a felicidade do mundo a ela. Ah, isso. Ela mora nos Estados Unidos. Tem que cantar o parabéns em inglês, tá? Te amo muito, Miriam. Nico, sou sempre ligada no BG. Você é um excelente apresentador. Sério? Eu fico lisonjeado em saber isso. Sou mesmo, Lamonine. Sou? Sou, diretor? Pôr o microfone aí pra o senhor falar, diretor, e o mundo escutar o que o senhor tá falando, né? Ah, Nico, os pais Alex e Miriam e toda a família desejam muitos anos de vida e felicidade para ela. Miriam, que está morando nos Estados Unidos. Vamos cantar o parabéns pra ela? Não, não. É em inglês. Ela mora nos Estados Unidos. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Só canta esse pedaço? É o que nós sabemos em inglês, né, diretor? É o que nós sabemos em inglês, né, diretor? É o que nós sabemos em inglês. Mas eu imagino não tem inglês na lição. Obrigado. Obrigado.